Um minuto de Europa. Uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, com Amélio Nunes. Saudações aos nossos ouvintes. Hoje vamos falar sobre o Monitor da Educação e da Formação de 2019. Este monitor foi publicado pela Comissão Europeia e apresenta novos progressos no sentido de cumprir metas importantes da União Europeia em matéria de educação e formação. Mas destaca também a necessidade de apoiar melhor os professores e tornar a profissão docente mais atrativa. A Comissão apoia os esforços desenvolvidos pelos Estados-membros para melhorar os respectivos sistemas de ensino, através da cooperação política, da avaliação comparativa e do financiamento facultado por programas como o Erasmus+, que já vos falei aqui anteriormente. Então, o Monitor é nada mais que a publicação anual da União Europeia sobre educação, é um elemento integral deste trabalho. Ao apresentar uma grande variedade de políticas e promover o diálogo, o Monitor ajuda os Estados-membros a comparar e melhorar os seus sistemas de ensino. Este ano vamos na oitava edição, que é focada nos professores, sendo que inclui e analisa os resultados de um inquérito alargado, a que os professores tiveram a oportunidade de responder, e é feito pela OCDE, que é a Organização de Cooperação de Desenvolvimento Económico. Esta edição mais recente do Inquérito Internacional sobre Ensino e Aprendizagem da OCDE sublinhou a necessidade dos professores receberem informação para melhor confrontar questões permentes, tais como a utilização das tecnologias da informação e da comunicação, a STIC, o ensino de alunos com necessidades educativas especiais e o ensino em salas de aula multiculturais. Neste sentido, o Monitor recomenda que se garanta um número adequado de professores no sistema, em todas as disciplinas e tanto nas zonas rurais, tal como urbanas. Também é destacado que são necessários maiores esforços políticos para atrair os melhores candidatos para o ensino, assegurando-lhes a formação e a motivação adequadas para permanecerem na profissão. A edição mais recente do Monitor revela que os Estados-membros estão perto de atingir a sua meta de redução do abandono escolar precoce. No entanto, embora a porcentagem de alunos que abandonam o ensino tenha diminuído de 14,2% em 2009 para 10,6% em 2018, o ritmo de progresso abrandou desde 2016. A porcentagem de jovens com diploma de ensino superior passou de 32,3% em 2009 para 40,7% em 2018. O Monitor mostra também que, a um nível de escolaridade mais elevado, correspondem taxas de emprego mais elevadas entre os recém-licenciados e o número mais significativo de adultos no ensino. A porcentagem de crianças inscritas na educação pré-escolar aumentou de 90,8% em 2009 para 95,4% em 2017. Embora o número de alunos a frequentar o ensino tenha vindo a crescer na Europa, um em cada cinco alunos de 15 anos ainda não consegue resolver tarefas básicas de leitura, matemática, ciências e muitas crianças continuam em risco de pobreza educativa. Este foi o Minuto da Europa desta semana. Grato aos nossos ouvintes e até à próxima.